Olha que música linda Que a série é igual eu Maria, Maria, sinta porque apareceu na vida Maria, sinta porque Deus fez tão bonita Maria, te louvi Porque me pediu uma canção pra ela Carmejita porque sussurrou, seja bem-vindo Na primeira noite, quando chegamos nosso pício E lá, e lá? Porque me veio e foi lá no hospício Salé fez chafé que é um chafé, café que eu gosto E naquela semana toma chafé foi um vício A pena estranha No segundo dia Meus braços de vida Sinta porque Bola choque rosa É cor tão bonita E ela porque Parece uma cigana da ilha Do sina porque É santa e uma santa E me beijou na boca Azul porque azul é a cor É fé menina Eu sou tão inseguro Porque o cor é muito alto Entrada no salto Me amarro nas torres No alto da montanha A barra de uma torre Dá pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu vá no mundo Vejo a minha torre É só balançar Que a corda me leva E volta lá e volta na ela Santa Santa Santinha Santa Santurinha Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastana porque Deus fez tão bonita Maria Sebastana porque ele fez uma canção pra ela Maria Sebastana porque ela se soltou Seja bem-vindo No meu ouvido Na primeira noite quando nós chegamos no auspício E lá e lá e aí Por que quis viver e foi lá no auspício Salerno Salerno fez chafé Que é o chafé Que é a fé que eu gosto Naquela semana Tomar chafé Foi um vício André na estreia No segundo dia Meus passos de vida Se tem pouco embora A choque rosa é tudo tão bonita E anda porque parece uma cigana da ilha Tocina porque É santa e uma santa E me beijou na boca Azul porque é azul É cor e cor é fé Menina Eu sou tão inseguro Que o cor é muito alto E pra dar um salto Me amarro na flor E no alto da montanha Amarra dão na corrida pra ir pro mundo inteiro E onde quer que eu fale o mundo Vejo a minha torre E é só balançar E é só balançar Ombro pra ela Santa Santrinha Imagina essa música Santa Santrinha Santa Santrinha Santa Maria Aparecida porque apareceu na vida Maria Sebastião porque Deus fez tão bonita Maria de Lourdes porque me pediu uma canção pra ela Maria Aparecida porque ela sussurrou, seja bem-vindo No meu ouvido, na primeira noite, quando nós chegamos no hospício E lá, e lá, e por que me espere que foi lá no hospício? Salé, fecha fé, pia, mocha, café, eu gosto E naquela semana, com a chá, fé, foi um vício Olha que lindo, viu? Andréia na estreia Do segundo dia, meus laços de vida Cigã, troquei, bora, choque, rosa, é pouco feminina E Ana, troquei, parece uma cigana da ilha Do Sina porque É só de uma santa e me fechou na boca Azul porque azul é cor e cor é feminina Gil, eu sou tão inseguro porque o cor é muito alto E pra dar um salto Me amarro na torre no alto da montanha Amarro na torre da praia